Os pecados do passado sempre a me assombrar As sombras que eu deixei voltam pra me encontrar Tentando seguir o caminho certo em busca da redenção Mas a vida que deixei pra trás sempre em perseguição Cada passo à frente, o marco do que fiz Uma luta interna tentando ser feliz Os erros cometidos são marcados no coração Mas não vou desistir, essa é minha missão 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alô? Você ligou com o meu número? Davi? Nunca mais, sabe? Sim, estou livre hoje. Estou livre hoje à noite. Sim. Tá bom, tá bom, pô. Até. Você lembra quando a gente saiu naquele dia do karaoke? Bebeu muito. Lembro, pô, lembro. Nossa, eu acordei muito uma hora aí. É, mas... Cachaça é ouço, né? É, não dá pra gente fazer a mesma coisa que fazia antigamente. Ele tá tudo bem ligado. Exatamente, eu tô ficando calma. Ele dá 20. Você tá aí, pô? Valeu. Você dá. Obrigado. Quer esse cafezinho? Aceito, sim. Com açúcar, sem açúcar? Muito açúcar. Aí. Eu mei só aceito, eu não dou açúcar. Ah, pra dar aquela energia, né? É. Dia a dia. Valeu. Eu estou bem. Minha mãe, por outro lado, nem tanto. Ultimamente, ela tinha estado doente. Na verdade, um pouco até grave. É sim? É. Meu irmão estava tomando conta dela. Só que, como eu estava muito afastado, eu acho que ele acabou se envolvendo com drogas. Ah, entendi. O negócio tá sério. Quem entrou em contato comigo foi minha prima. Então, eu vim correndo pra tentar resolver isso. E é o que eu estou tentando fazer. E você, como tem estado? Eu também. Estou fazendo uns trabalhos aí. Beijos, assim. Bem simples. Ah, nada como o que a gente fazia antigamente? É o que exatamente aí? Não, só vender coisas, produtos, assim. Só isso. Caramba. Quantos anos fazem? Exatamente uns 10 anos. Só boa com datas. Nossa. E como é que está a sua relação com o seu irmão? Eu não falo mais com ele. E ninguém fala dele aqui. É, entenda. Bom, e em relação ao trabalho, tem feito algo parecido com o que fazíamos antes? Não. Eu não mexo mais com essas coisas, não. Eu mexo mais com a tecnologia, assim. Mas, não. Entendo. E você? Tá trabalhando com o quê? Bom, Eri. Você não sentiu falta do que fazíamos antigamente? Não. 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 Essa adrenalina era interessante, não é? É, era interessante, mas a gente quase morre, não é? É. Tem vários problemas mentais. Uhum. Vou dar para imaginar. Bom, porque eu acho que eu estou voltando a trabalhar com isso. E se o seu irmão entrou em contato comigo. Uhum. É, mas eu não tenho interesse, não. Eu estou bem, estou vivendo bem. Estou começando a mental estar em dia, então eu não quero, não. Bom, ele me mandou aqui para conversar com você sobre isso. Davi, sai da minha casa agora. Eu acho melhor você aceitar, Eri. Você é um idiota. Ele ia ter aceitado a sua puxa dele. Vai tirar em mim, Eri? Não poderia tirar. É legítima defesa. Mas, faço o que você quiser com esse trabalho. E diga, mãe, eu não vou para fora. Alô, Davi, ela aceitou a proposta? Bem, chefe, ela não quis, não deu certo. Como assim não aceitou? Isso não existe no meu mundo. Bom, de qualquer forma, eu só queria te pedir uma coisa, chefe. Você quer o quê? Deixe minha mãe em paz. Como é? Que desperdício. Uma família inteira foi encontrada morta. Segundo testemunha, um criminoso foi cobrar uma dívida de outro homem, membro da família, chamado Davi. A polícia segue investigando o ocorrido, mas... Os pecados do passado sempre a me assombrar, as sombras que eu deixei voltam pra me encontrar. Tentando ser do caminho certo em busca da redenção, mas a vida que deixei pra trás sempre em perseguição. Cada passo à frente, o marco do que fiz, uma luta interna tentando ser feliz. Os erros cometidos são marcas no coração, mas não vou desistir, essa é minha missão. É questão de honra, sede sem olhar pra trás, mesmo que as lembranças faltem, eu sigo em paz. É questão de honra, lutar contra meu passado, procurando um futuro onde eu seja perdoado. Os fantasmas me cercam, sussurram meu nome, as escolhas que fiz queimam como uma enorme. Tentando ser melhor, cada dia uma nova chance, mas as memórias voltam sem oferecer descanso. Cada sonho destruído, uma lição a aprender, tentando me libertar, tentando me refazer. As cicatrizes são profundas, mas me fazem lembrar que a redenção é o caminho que devo trilhar. É questão de honra, seguir sem olhar pra trás, mesmo que as lembranças faltem, eu sigo em paz. É questão de honra, lutar contra meu passado, procurando um futuro onde eu seja perdoado.